Boa tarde, gente bonita. Boa tarde a todas e todos, né? Vamos para a nossa segunda web conferência, né? Caminhando para o final do evento, né, gente? Esse sábado nós encerramos o Web Seminários, né? Depois o professor Vitor e a Larissa e o Kaique precisam urgentemente de umas férias de lives de YouTube, porque cansa bastante, né? Pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho com o Léo sobre o Stand Up Science Show, né? A fala do Léo era para já ter acontecido aqui no nosso evento, mas ele estava de atestado, né? Com alguns probleminhas de saúde, mas agora já está 100%, está 100% recuperado. E aí vai poder conversar um pouquinho conosco. Antes de chamar o Léo, eu só queria dar um recadinho para vocês. Eu acabei de conversar aqui com a professora Andresa, que iria conversar conosco hoje à noite. Ela está lá no interior da Paraíba, no sítio da Votela, num lugar que não tem conexão muito boa. Ela mal consegue acessar o WhatsApp, Instagram. E aí nós decidimos, então, cancelar a fala dela, tá? Daqui a um mês, mais ou menos, eu e a Larissa queremos fazer uma segunda edição do Web Seminários, mas uma edição especial só da área de Ciências Ambientais. E aí a Andressa já foi convidada para participar desse evento, para falar um pouquinho de educação ambiental para a gente nessa segunda edição, tá? Então eu enviei para vocês no e-mail, mas aí vocês ignorem, tá? Hoje a gente encerra com o Léo as palestras do dia, e aí depois é só amanhã, tá ok? No mais, vou chamar o Léo aqui. Léo, esse pessoal é todo seu. Opa, obrigado, Vitor. É, amigo, você fala, coloca os slides que eu coloco, tá bom? Tudo bem, eu vou me apresentar primeiro, pessoal, e aí a gente começa com os slides, tá? Pessoal, muito boa tarde, tá? Meu nome é Léo, tá? Léo da Silva Floriano. Eu sou professor de Química, graduado pela UFMT já tem um tempinho, tá? E sou mestrando do programa do UFMT, em Ensino de Ciências Naturais. E hoje, pessoal, igual o Vitor me apresentou, muito bem, muito obrigado, a gente vai falar um pouquinho sobre o stand-up comedy estar voltado para o ensino de ciências, tá? A gente vai falar um pouquinho de humor, a gente vai falar de paródia, a gente vai falar de stand-up, como criar humor em sala de aula, tá? E fazer isso de uma maneira que seja relevante para a área de ensino, tá? Para ensino, aprendizagem, para educação, tá? A nossa palestra estava marcada para um bom tempão atrás, né? Igual o Vitor falou, só que eu precisei fazer uma cirurgia meio que de... As pressas, e agora, depois de 60 dias já testado, eu já estou 100%, e aí eu falei, Vitor, vamos começar logo, porque eu tenho bastante coisa para discutir sobre o ensino, sobre o humor, e estou só esperando agora, então, Vitor, pode liberar os slides aí, você projeta ele fazer, por favor, que a gente começa. Muito obrigado, Vitor, então. Então, pessoal, fechei aqui, né? Para a gente começar o stand-up science show. Eu quis deixar esse nome para ficar mais bonitinho, tá? Um nome mais atrativo para vocês, tá? Meu nome é Léo da Silva Floriano, coloquei aqui uma fotinha aí mais despojada para a gente começar. Então, pessoal, prepare aí o café, prepare aí aquela água, e simbora, pessoal, tá? Lá no final, eu abro para as perguntas, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a questão do stand-up, as questões de humor, que eu quero apresentar para vocês. Então, vamos lá de introdução, tá? Pessoal, sempre que eu vou falar sobre, seja algumas questões da área de ensino, tá? Seja em questão de humor, seja para os alunos do ensino médio, ou aqui agora no superior, tá? Eu sempre trago alguns questionamentos. E esses questionamentos aí, se vocês quiserem mandar no chat, também estou dando uma olhada aqui, se vocês quiserem falar um pouco sobre esses questionamentos, eu vou dar um tempo para a gente discutir sobre, tá? E desses questionamentos, tá? De onde que eu tirei essa ideia de criar o humor, de criar o stand-up em sala de aula, tá? Saiu a partir daqui, tá? Quais são as principais queixas, tá? Eu coloquei queixas, mas eu gosto de colocar como obstáculos e desafios, tá? Eu gosto de colocar separado obstáculos e desafios, porque os nossos livros da área de ensino, tá? Eles dizem que obstáculos estão relacionados mais com obstáculos epistemológicos, que é a parte do bachelar, tá? E os desafios em si é o que a gente enfrenta no dia a dia, tá? Então, quais são as principais queixas, tá? Eu vou levar nas duas moedas. As principais queixas dos professores, tá? De ciências, e também as principais queixas dos alunos, tá? Dos aprendizes, dos estudantes, que estão ali no ensino fundamental, no ensino médio, tá? Então, se a gente for levar os cenários atuais, tá? Da educação e ciência. Quais são as principais queixas que a gente pode relatar, tá? As principais queixas, que eu falei, entre os estudantes e os professores. Então, se a gente der uma observada aqui entre os estudantes e os professores, tá? Os estudantes vão ali relatar as aulas desmotivadas, vão relatar que o ensino, ele é lecionado, tá? Ele é construído a partir da memorização de conteúdo, é repetitivo, tem a falta de conexão com o cotidiano, a carga horária é extensa, tá? Os alunos ficam ali de segunda a sexta, tá? O período todo. E aí, como você leva para o outro lado da moeda, a gente tem os professores, tá? Que reclamam da desvalorização profissional e salarial em si, né? As poucas aulas semanais, que não dá tempo, muitas vezes, de se aprofundar no conteúdo, tá? Falta de recursos. A gente mal tem o laboratório de ensino, tá? De ciências. Quando a gente tem alguma coisa, a gente faz tudo adaptado, tá? A gente tem os alunos com uma falta, tá? De base matemática, tá? E principalmente aquela queixa de que alunos não querem nada com nada. Isso daqui, tá? Se eu fosse parar e falar para vocês, ah, vamos discutir sobre o que vocês enfrentam aí no dia a dia de vocês. Até que eu estou vendo aqui, tem pessoal de Sinop, de Rondonópolis, de Lambarí do Oeste. Se a gente fosse parar, tá? Esse seminário só para discutir as questões escolares, a gente ia ficar a tarde toda discutindo e não ia ser o suficiente, tá? Quando eu converso com os meus colegas, tá? Pode ser o Vitor, pode ser um outro professor aí da área de ensino, tá? A gente sempre tem histórias e histórias para descontrar, contar, tá? E eu tenho certeza que muito do que eu apresentei aí nesse quadro, tá? Vocês já enfrentaram, mesmo que se vocês são novos, que é igual eu, estou há cinco anos mais ou menos na área de ensino, né? Atuando como professor há cinco anos. Mas tem gente que está ali há quase 30, tá? Perto de aposentar e ainda relatam, tá? Esses obstáculos, ainda relatam esses desafios, tá? Então, por isso que eu coloquei como as principais queixas. Então, pessoal, para a gente ficar muito pautado, tá? Nesse muro das lamentações, eu gosto de falar o seguinte, tá? Eu vou colocar duas falas aqui, tá? Do Lima, 2008. Essa fala é do livro, tá? Do livro Escola não é Circo e Professor não é Palhaço. E a segunda fala é do Benedito, tá? Que ele trabalha com humor para a educação já há um tempo. Então, essas duas falas aí. O papel da escola, tá? Hoje, ele é refletido como um grande saco sem fundo, tá? Capaz de abarcar e resolver tudo aquilo que as outras instituições não solucionam, tá? E ainda, se eu pegar e apontar, só apontar esses problemas, só apontar esses desafios, só apontar esses obstáculos que a gente, enquanto docente, enfrenta, não é o suficiente para a gente resolver essas questões. Isso que eu nem estou falando da questão, tá? Do coronavírus, desse ano. Porque se eu colocasse ali entre essas queixas, as aulas online é mais um obstáculo, tá? É mais um desafio para a gente na educação agora no ano de 2020, tá? Se tem professoras que relatam que se presencial, a educação já não andava muito bem das pernas, imagina que agora que estiver tudo online. Então, isso que eu não estou relatando, nem a questão das aulas online, né? Então, se o papel da escola hoje é enxergado como um grande saco sem fundo, que as outras instituições não dão conta de resolver, e a gente pega e mete a escola ali no meio, tá? A gente fica só nesse muro das lamentações, tá? Só mostrando que a escola tem problemas, que a escola está desatualizada, que os alunos são outros, que os tempos são outros, tá? E a nossa escola não tem laboratório de ensino, meus alunos não têm base matemática, os alunos não fazem a conexão do conteúdo com o cotidiano, a carga horária para os alunos é extensa, mas quando a gente vai olhar, por exemplo, na minha disciplina, que é química, são duas aulas por semana, duas aulas de 50 minutos para a gente pegar uma ciência inteira e desmembrar ela em três anos, né? Então, a gente não chega nem a aprofundar o conteúdo, e a gente fica só reclamando, né? Só falando dessas problemáticas sem ousar, a gente não caminha muito bem, tá? Então, esse necessário ousar, inovar, fazer o novo, é daí que eu começo a falar do stand-up, tá? É a partir daí que eu começo a falar da questão do humor para o ensino de ciências, tá? É necessário ousar. E como ousar, né? Como inovar? Nesse caso, eu utilizei o stand-up comedy, né? E eu deixei aqui separado para vocês, tá? O vídeo da música do Pink Floyd, tá? Ali. Vitor, você consegue colocar ela online? Qual a música? Qual a música? Certinho, Vitor? Ué, amigo, mas vai colocar o quê que você fala? Não ouvi. Ah, tá. É que eu tinha deixado um videozinho da música do Pink Floyd, Another Brick on the Wall. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tudo bem. Se não conseguir também, Vitor, eu falo um pouquinho e depois... Consegue, sim. Deixa eu só tocar aqui. Ah, você pode deixar pelo YouTube. Perfeito. Perfeito. Você consegue maximizar a tela e eu falo rapidinho. Não, não é? Música Música Explosive every weakness How I can't let anybody kill you What have we here, buddy? Mysterious scrimmings? A secret code? No, poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet Money gets back I'm all right, Jack Keep your hands off my stack New car, caviar, four-star daydream Think I'll buy me a football Absolute rubbish, laddie! Get on with me and work Repeat after me Anika, the area of a candle Whose legs is one form And whose wings is one daydream But the laddie, laddie, laddie With my own mom When they get home And they get back Psychotic wise Said I'm putting it to something alive We don't need no education We don't need no thought control No dark sarcasm In the classroom Teacher, leave them kids alone Hey! Teacher! Leave them kids alone All in all It's just a Another brick in the wall All in all You're just a Another brick in the wall We don't need no Education If you don't see, tell me You can't have any pudding You can't have any pudding You don't need no thought control How do you have any pudding If you don't need yummy The dogs are packed In the classroom There's you, laddie! Quorum, everybody The laddie music is on the point Teacher, leave them kids alone Hey! Teacher, leave them kids alone Hey! Teacher, leave them kids alone I can't even go on to the kids alone And what's that? Just in the classroom I feel like Serving meters Okay, but what am I? There youk! I'm some slow Yeah, I'mоны I feel like You can eat Do I? Psycho It's crazy No! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Por favor, na verdade, né, eu tenho um comentário barra pergunta que eu mandei aqui para você no chat, não sei se você chegou a ver. Eu vi umas aqui já. Da Meiriane, né, ela colocou aqui, estou há três anos em sala, sou atriz e uso alguns recursos de comédia, principalmente do Clau, que é palhaço, né, para motivar e manter a atenção dos alunos. Dá certo, porém, noto que alguns alunos se incomodam. Aí depois ela pergunta, né, se você já enfrentou resistência dos estudantes, da gestão ou dos pais, se enfrentou, como que você lidou com isso? Então, vou responder. Meiriane, já enfrentei sim, tá? É complicado falar de humor em sala de aula, tá? Porque, por exemplo, eu vejo que alguns alunos gostam de música, que eu gosto de funk, e aí eu já enfrentei a situação, né, de criar uma paródia com alguma música que está tocando, um top 40, e sofrer a resistência tanto da escola, por pais. Então, o que eu fiz? Eu tive que adaptar muito o conteúdo para as turmas, né? Tive alunos que não gostaram e tal, e aí eu tive que fazer essas adaptações. E como que eu lidei com essa resistência? Escrevendo os artigos. Então, por exemplo, ah, eu quero usar o stand-up para ensinar o conteúdo de cinética química, que é um conteúdo complicado para caramba lá da química, né? Eu tinha um artigo já, um escrito, né, um resumo expandido ou trabalho completo, eu já deixei tudo engatilhado, né, que, ó, eu estou, porque daí quando a gestão veio me perguntar por que eu estou fazendo piada em sala de aula, se eu não estou ensinando, né, se eu estou enrolando só com o conteúdo, aí eu apresentei, ó, não estou enrolando com o conteúdo, estou utilizando isso, isso e isso, em cima desse fulano, esse ciclano, só que tudo foi com uma conversa antes de sala de aula. E com a conversa antes de sala de aula, foi maravilhoso. Então, eu avisei a coordenação que eu ia utilizar de tal metodologia para ensinar tal conteúdo, no dia tal, e a partir disso, eu fui, lecionei o conteúdo, foi tranquilo, consegui alcançar a aprendizagem não em total, porque isso você nunca vai conseguir, consegui, acho que em 70, 80%, já está até de bom tamanho, estou feliz pra caramba. Só que, pasmem, eu tive mais problemas na escola particular do que na pública. Na escola pública, eu tive super tranquilo, eu coloquei lá umas questões de humor na prova, coloquei lá, por exemplo, nós temos Cristiano Ronaldo, coloquei Cristiano, Cristiano, Cristino, com as ligações químicas, e pedi para os alunos tirarem de onde que tem, de onde que está o humor dessa tirinha, dessa charge, né? E pedi para eles escreverem. E eles escreveram textos lá que dava quase para publicar a menina, que fala sobre as ligações químicas, sobre ligação sigma, ligação pi, e na particular, eu não consegui tanto isso quando eu trabalhei no cursinho. Então, sofri resistência, eu fui lidando com conversa com a gestão, apresentando os artigos, e, pelo menos na escola pública, foi muito mais tranquilo do que na particular. E também gostei do que você falou, do seu curso de comédia, quando você falou que você trabalha com o clau, né? Com a parte do palhaço. E depois eu quero conversar com você, Miriam, se você trabalha para pedagogia, né? Para a parte dos anos iniciais, ou se é para o ensino de ciências, né? Um pouquinho mais, ou de matemática, que é para os anos finais e fundamental, ou para o ensino médio, né? Também vi aqui da Josefa. A Josefa foi colega minha de curso no mestrado. Eu comecei a fazer o mestrado na UFMT, e aí, quando eu entrei no concurso, eu tive que optar entre o concurso e o mestrado. Aí eu saí do mestrado da UFMT, continuei no concurso, e fiz algumas amizades lá. E aí, estou feliz de ver a Josefa aqui de novo. E a gente discutiu muito sobre inovação quando eu vi ela no mestrado, quando ela foi lecionar um curso para a gente sobre o biscuit para a biologia e para as ciências. E achei isso maravilhoso. E realmente, é uma da maneira de incluir, Josefa, igual você falou. Porque muitas vezes, a gente tem lá o conteúdo de química, de biologia, ele é complexo, ele é complicado. E como que a gente, enquanto professor, os conhecimentos que a gente tem, né? Que são os conhecimentos especializados nossos, os professores, como que a gente media o ensino, como a gente media a aprendizagem, a educação em si, né? E eu achei maravilhosa aquela parte do biscuit que você tinha me mostrado. Eu ia comentar também, a Fabiane também, ela, gostei do comentário aqui dela no chat, né? Penso que os pais esperam de nós uma certa seriedade. Quando temos esse ar de humor para ensinar, pode ter outra consequência. No sentido que, eu não lembro com quem eu estava conversando, que parece que nós, professores, né? Nós não podemos brincar, fazer piada, ou nem usar isso de uma forma pedagógica, como você faz, né? Nós somos o exemplo, nós somos os salvadores do universo, do mundo, né? E aí, parece que quando você faz isso, acham que não é educação, que não é um processo educativo, né? E aí, onde que vem essa resistência, talvez de paz, gestão, né? De algum lugar. Mas só de você ser... Eu, o Léo sabe, eu tenho muita camiseta de desenho, super-heróis, né? Eu sou nerd, otaku, então eu gosto dessas coisas. E só de eu usar umas camisetas diferenciadas, já faz toda a diferença em sala de aula. Eu imagino stand-up comedy, entendeu? Eu não sei se eu tenho talento muito para isso. Eu acho que tenho, porque eu sou muito... Não sei. Eu sou tímido. Vitor, eu não sei se você já passou por isso, mas já aconteceu comigo de, por exemplo, na época que o cinema era aberto, né? Há milênios atrás, parece que nem foi esse ano, de chegar no cinema, por exemplo, eu estar de short, e a pessoa fica ali, professor, você é aqui, você é de short, você está fazendo aqui. e aí eu lembro do que você está falando, por exemplo, você usando as roupas mais otáguas. E, por exemplo, é horrível de usar, de dar aula de camisa social, horrível de dar aula de golo a polo no calor de Cuiabá. Eu também vou com umas camisetinhas leve, assim, para dar aula, às vezes o jaleco aberto por cima, e realmente tem essa resistência, porque alguns pais, né, também, e alguns professores, alguns alunos, não vou generalizar, porque não é todo mundo, tem a visão de que a gente não tem a vida social, que a gente não pode sair numa sexta-feira, porque a gente é professor. A gente não pode contar uma piada, porque a gente é professor. E, também, tá, para, para, não se estender tanto nessa discussão, dá para utilizar o humor em sala de aula, com uma metodologia, como um ensino? Dá sim, mas, é impossível fazer isso em toda a aula. É daí que eu vou pautar a diferença entre a gente, enquanto professor, e o humorista lá. Porque o humorista, ele tem lá o show dele de 15, 30, 45 minutos, eles pautam os shows dele de 15 em 15. Então, por exemplo, você paga lá um ingresso para assistir uma peça de humor, você vai ver que sempre tem um humorista iniciante no começo do show, ele vai lá, ele prepara o show por 5 a 15 minutos, seguindo certinho a bíblia lá do Léo Lins, que são nove conceitos de não usar a piada dos outros, de ser sozinho, de não usar o áudio sem se vestir de personagem, e depois vem o show principal lá de 30, 40 minutos, que é o que a gente paga, e ele encerrou. E aquilo, eles vão adaptando, adaptando, adaptando para outros shows. E aí, é o que difere da gente, eu não vou usar o humor em toda a aula, eu não vou usar o humor a cada 5, 10 minutos com os alunos, porque a minha intenção não é fazer eles rirem em si, é eles rirem e a partir desse riso gerar uma interpretação para o mundo que eles vivem. Então, utilizar o humor tem dessas, porque eu já vi, principalmente na entrega de notas, ah, aquele que é o professor que fica fazendo piadinha, já cheguei a pegar uma aluna, né, no ano passado, que me fez o seguinte comentário, eu não estava prestando atenção porque o professor estava contando uma piada, e aí, cheguei na hora da prova, coloquei uma questão sobre por que que o urso polar tem medo de água, porque polar com polar ele solubiliza. E ela não conseguiu responder a pergunta e depois veio me perguntar por onde que, qual que era o tipo de humor que tinha ali, né, qual que era o conceito que ia em volta e como que funcionava a polaridade das moléculas, ela não tinha entendido. Mas quando eu expliquei com ela com outras ferramentas, com outra metodologia, ela entendeu depois, que eu fiz com prática, com a prática, que é o leite psicodélico que a gente usa, que é com leite e detergente, ficou muito mais plausível para ela. Então, dá para utilizar o humor, dá para utilizar o humor como ferramenta ou como metodologia, mas a gente, como professor, a gente não tem aquela única opção para ensinar. Por exemplo, eu gosto de utilizar a experimentação, gosto, mas a experimentação investigativa. Aí, já fui lá no leque da experimentação, agora eu volto, vou um pouquinho para o humor, vou com um pouquinho, porque a gente tem que ficar pegando de vários peixes nesse rio para a gente mediar um ensino e uma aprendizagem que seja, de fato, significativa. Não, mas é exatamente isso mesmo. E é incrível como tentar fazer essa inovação ainda visto com muita resistência. por mais que tenha até um discurso, às vezes, da secretaria para fazer tais atividades, mas aí, quando chega dentro da escola, tem algumas algumas escolas com uma gestão ainda bem, sei lá, bem antiga, assim, que não compreende essa inovação e não quer, ou começa a compreender só depois, assim, por insistência dos alunos, né? Eu já vi vários casos, assim, de atividades que a gestão não deixou mais o professor fazer, pediu para parar, porque falam que aquilo não era educação, não tinha seriedade, mas aí, o próprio movimento dos alunos pediam para retomar e retornar tais atividades, né? E aí, foram fazendo. Mas é bem complicado isso. Pessoal, eu mandei aqui no chat um link de uma web conferência, depois, se vocês quiserem assistir, que é sobre arte e ciências. Eu acho que é bem bacana, vem um pouco de encontro do que a gente está conversando aqui. Na verdade, é um vídeo do canal Likens, da UERJ, que tem uns vídeos muito bacanas, eles sempre estão fazendo cursos também, tá? Eu acho bem interessante. Léo, me parece que de perguntas, né? Não tem mais, né? Mais agora os elogios aqui do pessoal. E aí, eu ia te passar, então, para fazer as considerações finais, amigo. Vou só fazer uma fala em cima da fala da Fabiane, e aí, a gente faz o fechamento. A Fabiane, ela enfrentou resistência também em sala de aula, porque ela estava arrumada, e eu ia chegar e falar com você, lembra quando a gente discutiu que, dessa questão de usar roupa de nerd para dar a aula? A gente é homem, cinza, então a gente é um pouquinho privilegiado. Mulher ainda seja, mulher é, coitada, mulher passa até por esse perrengue até para trabalhar, e quando você estuda um pouquinho da história e educação, tem documentos lá do século XX, 1920, 1930, falando que professora não podia casar, professora tinha que, não podia sair à noite, professora tinha que se dar ao respeito, e toda aquela papelada antes de assinar um contrato. Então, se a gente fosse chegar a falar isso aqui, a gente ia estender até amanhã à noite também, e as considerações finais que eu faço é que é possível usar o humor, é por mais que ainda seja mal visto, pela gestão escolar, às vezes, principalmente pela academia, porque quando você trabalha com piada, com humor, você traz artigos sobre piada, sobre humor para o ensino, às vezes, se você vai, já aconteceu comigo, de o artigo estar bonitinho, estar bem estruturado, e ele ser recusado porque não se encaixa na proposta de um evento, não se encaixa na proposta de uma revista científica, tá? Por mais que essas revistas científicas trabalhassem com lúdico, e o humor não se encaixava, não faz parte da área de ensino piada, não faz parte da área de ensino comédia. Então, é complicado discutir isso? É complicado, porque a gente sabe que a escola está em constante transformação, os alunos estão em constante transformação, a gente faz parte desse cenário, a gente quer que os alunos se transformem e se transformem para melhor, para mudar o mundo que a gente vive, né? Porque é a gente que vai acabar formando eles lá na frente. Então, as considerações que eu faço, é possível utilizar esse humor sim, só que precisam adaptações, tá? A gente sofre uma certa resistência com gestão escolar, com a parte da academia também, sofre, mas a gente tem que, se quiser utilizar dessa metodologia, dessa ferramenta, a gente tem que enfrentar mesmo, e lembrando, tá, que não é a única solução possível para se melhorar o ensino, a aprendizagem e a educação em química. Eu falo em química porque é a minha área, mas em ciências ou da área que a gente está discutindo, tá? Não é a única solução. Eu trouxe até num slide 2 ou 3 que é possível utilizar a experimentação, tá? Ah, mas minha escola não tem laboratório, a gente consegue com materiais alternativos, tá? Pelo menos na escola onde eu estou trabalhando hoje, eu precisei de sonrisal para ensinar uma prática. A escola me deu sonrisal de prontidão, porque foi, mas a escola não tem laboratório, eu conseguia, isso aí foi no passado, juntar as cadeiras com os alunos e fazer a prática lá de repressão exal, medindo o tempo e plotando o gráfico. Muito tranquilo de ter feito isso, foi uma experimentação totalmente adaptada, mas deu certo. É possível utilizar filmes e séries para ensinar música, podcasts agora, que eu vi que tem gente escrevendo sobre podcasts para química ou fazendo podcasts para aprender a atenção de alunos. É possível, é. só que, por mais que a gente enfrente uma certa resistência, a gente consegue enfrentando, às vezes consegue superar, às vezes não, é do mesmo jeito que diz o Bachelard com os obstáculos epistemológicos, você tem que enfrentar, mas se você vai conseguir superar um certo obstáculo de um aluno, aí é outra história. De novo, Vitor, obrigado pelo convite, foi maravilhoso trabalhar com vocês, mas foi online. E eu vou deixar, deixei aqui o tempo todo no Instagram, vou deixar também um e-mail, se vocês quiserem mandar e-mail, conversar um pouco depois, eu estou aqui à disposição de vocês. Léo, eu que agradeço, amigo, pela sua fala, eu acho, eu tenho certeza que a galera adorou, né, e eu acho que foi um aprendizado muito bacana, eu acho muito bom começar a semana com conversas bem agradáveis, e aprendizado maravilhoso, eu que agradeço pela sua participação, né, e eu fiquei até com medo de você não aceitar na época, porque esperando a sua qualificação, né, aí vai, vai que apurado para o mestrado, né, mas eu fiz aqui o papel chato de lembrar, né, que você vai qualificar logo, é normal, faz parte, vai doer, mas depois vai passar. Mas, no mais, muito obrigado, amigo, gratidão, gratidão a esse pessoal, gente, só lembrando, a nossa palestra da noite foi cancelada, eu acabei de enviar o e-mail para vocês explicando, tá, e a gente se vê amanhã com a conferência da Cássia e depois da Rosa, duas professoras lá de Cássia, excelentes professoras, que vão discutir um pouquinho dos temas da dissertação de mestrado delas, e só para finalizar, antes de encerrar, hoje saiu o edital do mestrado em educação da Unemate, lembro que a professora Marilda tinha comentado semana passada na conferência dela, ela é a vice-coordinadora do programa, então quem tiver interesse aí, acessa lá a página da Unemate, o site, o edital tá lá. No mais, tenham todos uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Tchau.